O repórter tá te chamando. Assustada. Quem é que tá me chamando? Entrevista com o Dudu. O Câncer. É o Câncer. Que é mineiro de Machado. Vamos ouvi-lo. Fala aí, TK. Dudu, o entrosamento da equipe hoje talvez tenha sido uma das melhores exibições do grupo no ano, né? Acho que sim. Procurando, né? Trabalhando pra isso. Acho que hoje a gente já fez um jogo melhor, um jogo mais compacto, mais consistente. Aproveitamos as chances que teve, né? No primeiro tempo. Conseguimos os gols. Acho que agora é descansar, trabalhar bem esses dois dias que tem pra quarta fazer um bom jogo contra o Corinthians. Agora é uma pena a lesão sofrida pelo Moisés no início do segundo tempo, né, Dudu? É triste, né? Triste por isso. Um cara bacana. Acabou de voltar, deu uma contusão. Se Deus quiser, vamos esperar ele voltar lá pra São Paulo, fazer o exame. Se Deus quiser, não que seja nada grave. Clássico tem favorito? Acho que sim, né? Acho que o Corinthians é o favorito. Tá jogando dentro da casa deles, com a torcida deles. Acho que a gente vai lá pra fazer um bom jogo. Perfeitamente. Obrigado. Então, essa é, portanto, a palavra do Dudu. Volto com você, Milton.